E que ele foi desabafar com alto o clã da igreja que pertencia e que aí chegaram e conversaram com ele acerca dos fatos. Se qualquer coisa chegar nela, chegar primeiro, negro. Se alguém tem que morrer, não é ela. Se alguém tem que morrer, é ele. Meus amigos, investigações chegando até mesmo aos pastores do Ederlan. Pelo menos foi o que o advogado disse. Agora está circulando um vídeo muito sugestivo, onde o suposto pastor, o líder da igreja do Ederlan, fala algo para Sarah e o Ederlan diante da igreja. Algo que deixou muitas pessoas com orelha em pé. E eu vou mostrar isso para vocês na íntegra. E também iremos comentar aqui sobre a revolta da jornalista contra o advogado de defesa do Ederlan. Algumas coisas que ela falou e eu vou comentar algo muito importante sobre este caso. Está um daqueles vídeos esclarecedores. Entra dando um like, entra dando uma força ao canal, é de graça. E é de graça você se inscrever. Vem para a família. Família que tem crescido a cada dia a mais. Se inscreve no nosso canal para você não perder atualizações importantes deste caso e de outros. E se por acaso você está precisando complementar a sua renda mensal, não sabe como, já bateu em diversas portas, eu vou te apresentar uma oportunidade muito especial nessa crise aqui. E a grande questão a se fazer uma renda extra realmente vai fazer a diferença no fim do mês, vai ajudar você a ajudar a sua família. Se você acredita que sim, fica comigo até o final. Que eu vou explicar detalhadamente como isso funciona e que pode te ajudar. Bora lá. Bem pessoal, e o caso Sara Mariano segue a todo vapor. Inclusive agora, segunda-feira, dia 6, haverá uma manifestação promovida pela família e simpatizantes da causa. E a gente percebe que a luta por parte da família da Sara em busca de justiça, e também pela guarda da criancinha, da filhinha da Sara, continua. É porque até o presente momento a filha da Sara está sob a proteção dos pais do Ederlan, dos avós paternos. Ei, porque eu tenho amor para dar na presença de Deus para minha neta. O amor que eu dei para minha filha, eu vou dar mais para minha neta. Do outro lado, nós temos a defesa do Ederlan, que suscita um impasse em um caso que estava praticamente resolvido. Porque o Ederlan já era réu confesso. Faltava descobrir as verdadeiras motivações por trás do crime e os colaboradores desse crime. Aí de repente o Ederlan conversa com seu advogado e muda radicalmente a versão. E réu confesso, agora ele passa a ser um protetor da família. Um cara que, apesar de saber das traições, supostas traições, que sofria por parte da esposa, mesmo assim ele mente, ele nega para preservar a honra da esposa. Para preservar a reputação da sua esposa. E isso na perspectiva do advogado, é claro. Eu resolvi perguntar isso, né? É algo normal para a gente conversar. Será que ela conheceu uma outra pessoa? Será que ela quis largar o marido? Será que ela estava insatisfeita? O seu coração, o que é que disse? Eu acredito que não. Eu acredito que não. A gente não tinha esse tipo de problema. Tinha algum problema normal de ciúme, que vai ter o ciúme normal. Normal coisa de casal. Isso, normal coisa de casal. Uma foto, uma foto da igreja com alguém, algo do tipo. Mas, de forma alguma. A gente estava vivendo tranquilo, tranquilo. Você descarta essa repórter. Descarta. Quem nos conhece sabe, a gente não vai na casa de ninguém, ninguém vai lá em casa. Nós somos só nós três para tudo. A gente é muito tradicional. A gente almoça junto. Assiste junto. Sai junto. Agora, a estratégia da defesa, eu entendo. Porque desenhar a Sara como uma mulher adúltera, injusta e falsa, porque tinha uma conduta divergente da que pregava nos púlpitos, isso remete a duas coisas. Primeiramente, vocês sabem que é muito natural uma situação como essa, um crime como esse, despertar por parte da população uma profunda empatia em relação à vítima e uma aversão em relação ao criminoso. E até agora, o principal suspeito é o Ederlan. Então, é natural que as pessoas tenham uma aversão por ele e que haja até uma pressão popular para que as autoridades venham a fazer justiça em relação a isso. Então, desenhar a Sara como uma adúltera, como uma pessoa falsa, isso serve para enfraquecer a empatia das pessoas em relação a ela e também até para despertar uma certa flexibilidade referente ao Ederlan. Embora que, igual eu já falei nos outros vídeos, a Sara poderia ser a pessoa mais infiel do mundo. Nada justifica o que foi feito com ela. Nada justifica. E se fosse acontecer o que aconteceu com ela, com pessoas que são infiéis, meu amigo, a gente ia ter um massacre na sociedade. Essa que é a grande verdade. Então, nada justifica. Mas esse tipo de coisa vem também para enfraquecer essa empatia pela vítima. Porque a Sara agora vira uma pessoa ruim, uma pessoa devassa. E uma outra coisa. Isso também ajuda a criar outras possibilidades. Se a Sara, como a firma advogada de defesa do Ederlan, era uma pessoa devassa, que tinha diversos relacionamentos, ela pode ter se envolvido com alguém que fez o que aconteceu com ela. Então, é isso que eles querem. Só que vocês sabem muito bem que no Ministério Público você não vence no grito. E nem com suposições e teorias. Você tem que apresentar provas. E provas concretas. Diz o advogado que tem provas. Até mostrei isso em outro vídeo. Diz ele que tem vídeos, que tem imagens. E também, ele fala que o Ederlan desabafava com seus líderes, com seus pastores. E o advogado diz que as investigações irão chegar até os pastores. Dá uma olhadinha aqui, para você relembrar. Estou julgando o ato dela, não cabe a mim. Ela tem o direito de fazer o que foi, mas tinha relacionamentos extraconjugais. E não só um. Vários, com comprovação, com vidas. Ele chega a dizer a mim que tem uma novela agora da Globo, que tem uma atriz que fica gravando vidas pornográficas, expondo que ele se lembrou daquela situação, que ele se recorda daquela situação. E que ele foi desabafar com alto o clã da igreja que pertencia. E que aí chegaram e conversaram com ele acerca dos fatores. Por que seria a pessoa que teria contratado ela para fazer essa pregação? O líder da igreja de Dias Dávila, que ele também já deu nome, como eu falei para vocês, o processo também de segredo de justiça. Eu tenho muito cuidado, sou diferente de outras pessoas. Quando for quebrado o segredo de justiça, eu vou dar nomes das pessoas envolvidas. E é isso que nós estamos aguardando. As investigações em torno dessas imagens, desses vídeos da Sara, dos depoimentos que os líderes que conheciam a Sara e o Ederlan de perto, têm a prestar à polícia. E eu acredito que eles têm muito a dizer e a colaborar com as investigações da polícia. E seja qual for a verdade, nós vamos mostrar aqui para vocês. O advogado Ederlan disse o seguinte para a imprensa, que esperava que, quando a inocência do Ederlan fosse comprovada, que a mídia desse a ele o mesmo espaço para que ele pudesse reconstruir a sua imagem. E se a inocência do Ederlan realmente for comprovada pela polícia, pelo Ministério Público, e a gente encontrar quem foi o culpado por trás desse crime, eu quero que o meu canal seja o primeiro a notificar e a mostrar isso para vocês. E vou aqui retificar as minhas impressões. Aqui está a vantagem de você ser um informador independente. Meu compromisso não é com pessoas, com instituições, e sim com a verdade, seja ela qual for. Por isso eu mostrei aqui para vocês todos os fatos. Eu evito fazer afirmativas em cima do que eu não posso afirmar. Inclusive, neste caso, a única coisa que eu afirmei aqui, e continuo afirmando, é que eu não acredito na inocência do Ederlan. Diante das evidências que apontam em direção a ele e da própria confissão que ele fez. Mas se as investigações do Ministério Público comprovar o contrário, eu vou mostrar aqui. O que eu tenho certeza é que a verdade virá à tona e eu tenho certeza que o culpado não vai sair em punho. E volto a dizer aqui, eu não acredito na inocência do Ederlan. E tenho certeza que as evidências que estão surgindo vão ratificar essa convicção. E tem um vídeo também que está circulando aqui, a gente falou sobre, o advogado Ederlan falou referente às investigações chegarem aos líderes da igreja do Ederlan. E gente, tem um vídeo aqui onde aparece o homem, não sei se ele é líder dessa igreja, se ele é pastor do Ederlan, não sei. Sei apenas que ele interage com o Ederlan em um culto e fala diretivamente com o Ederlan, ao lado da Sara. E o que ele fala parece algo assim, premonitório. Eu vou mostrar para vocês, para na sequência também mostrar o embate que acabou acontecendo entre uma jornalista e o advogado do Ederlan. Mas a gente dá uma olhada nisso aqui. Nela não, a função da cabeça é isso aqui. Antes de qualquer coisa chegar nela, chega primeiro, negro. Se alguém tem que morrer, não é ela. Se alguém tem que morrer, é ele. Isso é ser cabeça. Viu, Marinho? Então você fica, ah, cabelo, nega, nega, isso é ser cabeça. E gente, parece ou não parece algo premonitório? O cara se dirige diretivamente ao Ederlan e diz, olha, não é ela que tem que morrer, não. É você. E lógico que ele está falando isso dentro de um contexto onde o homem deve ser o protetor da mulher. Onde o homem deve até sofrer os danos, se precisar, para proteger a sua esposa. E isso eu acho que até serve de resposta para Carlinhos, mas e outros que estavam dizendo assim, aí está a igreja que fala mais sobre violência doméstica ou sobre como o marido deve tratar a sua esposa. E está aí, o Ederlan, escutando uma pregação justamente sobre isso, que se ele tivesse ouvido e obedecido essa pregação, a sala ainda estaria viva. O pregador falando claramente, olha, você tem que proteger a sua esposa, você tem que dar vida pela sua esposa. E a verdade é que, inclusive, na igreja onde eu congrego, onde em diversos momentos existem encontros para casais, a gente vê que é abordado sim como o marido deve tratar a sua esposa. Agora, cada um tem a sua escolha individual. O Ederlan fez a escolha dele. Mas claramente ele está em um culto onde está sendo abordado a respeito de relacionamento e como o marido deve tratar a sua esposa. E pelo que a gente vê, infelizmente, não era o que ele praticava, apesar de ouvir a respeito disso. Gente, uma outra polêmica, isso aqui foi postado pela irmã da Sarah, que eu vou mostrar para vocês na sequência, foi o atrito entre a jornalista e o advogado de defesa do Ederlan. Vamos agora para esse vídeo. Dá uma olhada. Não há participação dele nesse crime, mas ele sustenta que não participou, que não se envolveu com nada, não tem nenhuma relação com o crime que é apurado. A polícia... Jéssica, quer falar alguma coisa? A polícia, quero sim, quero ponderar, porque a polícia encontrou contradições e a polícia que afirma que o Ederlan tem a conexão direta com a morte de Sarah. É a polícia que diz isso, não foi o advogado de defesa dele. E sobre o Estado proteger Ederlan, que o Estado também proteja a família de Sarah, a filha de Sarah, e que o Estado pudesse ter protegido Sarah caso ela tivesse registrado queixa contra o companheiro dela. Porque a vítima, de fato, é Sarah. A vítima é a família de Sarah, que está chorando a morte de uma mulher que pregava a palavra de Deus, que movia Deus na vida das pessoas, dos fiéis. E as vítimas verdadeiras são Sarah e a família dela. E a criança de 11 anos, que foi usada pelo pai num ambiente insalubre, que é uma delegacia. Então não posso me calar diante disso, viu, Matheus? É, o senhor quer falar alguma coisa? Quero sim, Jéssica. Concordo com você que a família tem que ser preservada, a criança tem que ser preservada, mas todos que estão sob a custódia do Estado também têm direito à preservação. E volto a dizer a vocês, aqui ninguém está julgando o livre-arbítrio de ninguém. E eu partilho do mesmo sentimento e indignação da Jéssica. A nossa empatia tem que se direcionar à vítima, à família da vítima. Inclusive, se eu morasse na Bahia, eu queria muito poder participar dessa manifestação que vai ter dia 6, segunda-feira. O que eu sei de certeza, e volto a repetir aqui, é que a nossa busca por justiça continua de forma frenética. E eu creio que muito em breve nós traremos aqui um resultado positivo. A justiça vai ser feita. E é isso, filho de hoje. Deixe a tua opinião nos comentários o que é que você pensa a respeito. Mais uma vez, muito obrigado a sua atenção, muito obrigado o seu like, muito obrigado você estar aqui no canal. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E conforme eu prometi no início do vídeo, para você que está precisando complementar a sua renda, tem enfrentado dificuldades, um contexto de crise, vou te apresentar uma oportunidade especial que tem feito a diferença para muitas pessoas e pode fazer para você também. A grande questão é, uma renda extra realmente vai te ajudar no fim do mês? Vai ajudar você a ajudar a sua família? Se você acredita que sim, presta atenção no que Tom Dimas tem a dizer. Tom Dimas é uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet. De forma honesta, de forma segura. Dá uma olhada. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais, ou 500, ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos os livros do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima, eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.